É amor, tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar, está escrito em meu olhar É amor, essa vontade de te ver De te abraçar e te amar mais uma vez Por amor, quantas loucuras eu já fiz Para não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor, quase morri de solidão Quando tentei tirar você do coração Me senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um maçarino, sem ter asas pra voar Tive tanto medo de sofrer, de perder Felicidade, saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Nói demais que perder Vem me tirar Dessa saudade que invade A minha vida Música Senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo de sofrer, de perder Felicidade, saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais que perder Dói demais que perder Vem me tirar Dessa saudade que invade A minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é o meu raio de sol Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ver Dói demais te perder Vem me tirar dessa saudade Que invade a minha vida Vem me tirar dessa saudade